Porque até no dia que eu cheguei em Campo Grande... Agora olha a polêmica, né, Gil? Mas eles de fato são quem eles parecem ser? São, só que tem umas coisas que a gente como for não imagina, que nem eu cheguei em Campo Grande e rodou um músculo no aeroporto. Aí fui, tomei banho e comi, não sei o que, a gente tava conversando na sala, e do nada a Maricília peidou. E aí acabou o clima, né? Ela falou, mas você acha que um peido não cabe, né? Eu sou uma estátua, né? São coisas assim que, né, que nem, aí tava tentando engravidar. Aí ela, ai, tô tentando engravidar e tal. Aí tava vindo pensando, você comprou um teste pra mim na farmácia? Umas coisas que eu não tô... Pra você. É, que eu não tô preparado, né, pra comprar um teste. E aí, outro dia, antes dela fez o teste, o teste deu negativo, whatever. Aí esses dias eu tava num bar, quando ela descobriu que tava grávida. E ela me ligando, só que antes eu ia pro bar, eu fui atender uma cliente, falei, tô trabalhando, não dá pra fazer chamada agora. E aí depois eu emendei... Tipo, já é assim, espera. Não, era fim de semana, não tá sentindo meus honorários. Caralho. Aí eu fui pra um bar, e aí eu bebo mesmo, né? Aí ligou pra ela de madrugada. Não, não liguei. Ela me ligou e eu falei, eu tô numa balada. Você não tá tomando uma cervejinha? Tomei um porri ontem, tô me recuperando ainda. Aí eu saí dessa balada e eu saí com um cara. E aí eu tô no carro, aí ela me ligou, de voz. Ela, ai, preciso muito falar com você. Eu falei, não, pode falar, ela é de vídeo. Falei, ai, meu Deus. Aí eu liguei, aí eu tava com o cara, eu falei, ai, quem é? Falei, ai, fulano, sei o que. Ela, ai, eu tô grávida, o teste deu positivo. É uma coisa que precisa me preparar. Não é tipo, tô grávida, né? Tipo, eu não sou tia dela, pra ela falar assim, tô grávida. E aí tava ali o Pedro, e aí ele, tio, eu vou ter um irmão, não sei o que. E aí, pra mim, era um momento muito que eu precisava estar na minha casa, tomando meu desenchar, né? Pra tá calmo, pra receber essa informação. Então, assim, eles me falam as coisas, que nem agora. Nem sei se você podia falar ou falar. A gente vai fazer turnê de Réveillon em Orlando. Ó, que show. E aí, a Maria me manda assim, porque a gente tem um grupo com a equipe inteira, o grupo que só eu, a Elia Tati, que é onde a gente fala mal da equipe, e o grupo que é só eu, a Elia Rodolfo. E aí, ela manda assim, malas prontas pra Orlando? Eu nem tenho visto. Ela, a gente vai fazer turnê em Réveillon, lá. O Rafael vai te chamar. Eu chamei o Rafael, aí ele, ai, a gente vai fazer show do dia tal, tal, tal. Então, assim, é umas coisas que se fosse um profissional qualquer, de qualquer agência e da equipe, beleza. Ah, vai tocar em Orlando, filha. Mas pra mim, não, pô. Pô, pós-pandemia, uma turma internacional, pra mim, é muito importante como fã. E aí, ela mistura essas coisas. E aí, eu sou hipertenso. Volta o começo da pauta, eu sou hipertenso. Cara, mas que vida em porra. Mas eu sou louco por eles. Louco, louco, louco. E aí, eu tenho umas atitudes de fã, né, ainda. Tipo, voltou os shows, graças a Deus, né. E você ainda pede pra tirar foto com eles? Com toda essa liberdade? Opa, com certeza. Fotinho de camarim, no backdrop, tudo bonitinho, parecendo o tapete. E eles fizeram um show em Ribeirão dentro. Aí, a Maria falou, ai, vamos voltar, Ribeirão, você vai, né. Aí, o fã, igual eu te fiz uma surpresa, né. Falei, não, não vou. E aí, eu tinha me programado pra ir, depois deu ruim, não ia. Enfim, cheguei em Ribeirão Preto, na hora do show. Eu liguei pro Rafael, lá, que trabalha com a gente. Falei, reserva um hotel que eu tô chegando. Fui. E aí, pra mim, como fã, eu não fui nem pra trabalhar, nem nada. Eu fui realmente pra beber, chorar na frente do palco. Aí, a Maria falou, não, não dá. Não, é pior que ela deve estar cantando, te olhar lá embaixo e falar, toma vergonha dessa cara, caralho. Dá pra te ver, 1,92, na primeira fila, não tem como enxergar. Não, e aí, eu falo até assim, pros poucos fãs que falam comigo, eu falo, hoje, porque assim, eu não acompanho demanda de estrada. Óbvio que quando eu vou, se eu posso ficar no ar-condicionado, no camarim, comendo coxinha, ok. Mas eu vou pra curtir, real, pra ficar lá no palco, pegar paleta, ou jogar toalhinha pra mim, eu vou pra isso. Que nem agora vai ter show em americana, eu vou como fã, não quero ir pra trabalhar, eu quero ir pra curtir, ficar bêbado. Mas eu sou louco, louco, louco pra eles, nossa senhora. Eles tinham que estar ouvindo essas histórias. Eu vou te falar que eu tô pensando nisso desde o começo. Quando você falou, inclusive, tem alguém que faz arte, eu faço. Não faço, mas eu faço. Eu tô pensando, cara, imagina ela assistindo, olha que legal. Porra, ele falou que não faz e pegou a mão. Do DVD da nossa carreira. Ô Rodolfo, como é que demite esse filho da puta?